Música Bem amigos do canal da Joinville Games, estamos aqui para testar hoje a nova atualização do eFootball 2023 Saiu aí a atualização 2.5.1, tinha saído já 2.5 na semana passada e agora saiu a 2.5.1 Que fez mais algumas minúsculas alterações na gameplay aqui do eFootball E o que a gente está aqui para fazer hoje é jogar uma partidinha enquanto a gente conversa sobre essas modificações Já joguei aqui algumas partidas antes de gravar esse vídeo para vocês, para eu ter uma noção, para eu não falar merda aqui do que está acontecendo Mas eu já posso dizer para vocês que a principal melhoria que surgiu junto com a 2.5.0 Que eu não fiz um vídeo aqui falando para vocês Mas a melhor modificação que teve foi que o jogo ficou mais liso no quesito de responsividade O que acontece é que agora os jogadores estão respondendo mais rapidamente aos seus inputs no controle Então se você apertou o botão de passe, o jogador responde mais rápido E ele dá o passe mais perto do momento que você apertou o botão O delay entre você apertar o botão e o jogador dar o passe, por exemplo, está menor E isso, óbvio, que aumenta demais a nossa grande qualidade de gameplay Porque fica o jogo mais responsivo, você tem mais controle referente ao jogo O momento que você aperta o botão, o jogador faz o movimento Então isso ajuda demais na hora de você controlar, principalmente no jogo de futebol Porque futebol é um esporte muito de decisões na hora Tipo, você improvisa O esporte que improviso realmente é uma parada muito forte Os melhores jogadores da história do futebol são jogadores que sabiam improvisar Até que uma das características que a galera mais fala bem da galera Dos melhores jogadores é a frieza É o cara não se desesperar e esperar até o último momento Para decidir o que ele vai fazer Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Zidane, Ronaldinho Gaúcho Pelé, Zico, Maradona Todos eram jogadores que a galera falava O cara não peida na farofa Que a gente gosta de dizer O cara vai lá, você está vindo para cima dele Ele vai esperar, ele vai esperar o zagueiro tomar a decisão E aí que ele vai dar o drible, sabe? E zagueiro bom também Zagueiro bom espera o atacante ruim, né? Tomar a decisão e vai lá e cata O Maldini fazia muito isso O Gamarra Todos os grandes zagueiros aí, né? Que você conseguir pensar aí Barez, Lilian Churran, próprio Lúcio Nosso querido Tiago Silva hoje em dia também é muito assim Então, é... Essa parada, né? Isso é uma melhoria muito boa Porque o eFootball, eu acho que era um... É um dos principais problemas Não só do eFootball, mas de qualquer jogo online, né? É esse delay Que você joga offline no jogo E o jogo parece uma delicinha, né? Ele realmente tem uma responsividade muito boa Tal, você consegue... É... Ter essa sensação, né? Essa sensação que eu falei De você poder decidir um pouco mais Em cima da hora O que você vai fazer De você ter o controle do jogador É isso que sente, né? Você sente realmente que você está controlando aquele jogador E você está controlando os movimentos dele, né? A hora que você pensou em fazer o movimento E você apertou o botão Na hora certa O jogador vai conseguir fazer aquele movimento também, né? Então, você vai reproduzir o que está na sua cabeça Dentro aí da tela do joguinho, né, galera? Então, essa modificação é sensacional É... Ela modifica a gameplay, né? A gameplay fica diferente Mas eu acho que é uma modificação Principalmente aqui no caso do eFootball Muito mais de conexão, tá? Eu acho que a conexão do jogo melhorou Do que realmente uma mudança na... Por exemplo... Na programação do jogo, tá entendendo? É uma modificação mais em como o jogo... Como... A conexão com a internet Sofre menos, né? Esse delay O jogo consegue interpretar melhor Essa... A responsividade mesmo dos controles, né? O... A velocidade que, né? Leva pra passar Essa informação é maior É... Então, você consegue ter essa sensação melhor Porque quando você joga offline É... O jogo já era bem bom, né? Já era bem responsivo Desde os primórdios aí, né? Óbvio que depois daquela atualização Que fez o jogo ficar jogável, né? Porque no começo não dava, né? Era uma porcaria completa Aquele primeiro... A primeira versão que a gente teve do eFootball Não é 0.9 lá É... Mas depois que ele atualizou pra 1.0 Já que o jogo já começou a ficar jogável e tal Eu acho que ele já era um jogo bem responsivo E ele vem ficando melhor Com certeza Eu senti modificações nesse detalhe Mas eu creio que essas últimas atualizações E essa principal aqui, a 2.5.1 Seja mais nesse quesito, né? Em fazer com que as partidas online Fiquem mais similares aí As partidas offline Que é Acho que o desejo de não só jogos de futebol Mas qualquer jogo Que você conseguir pensar, né, galera? Porque É... É um... É uma barreira que é difícil da gente superar Que são as conexões da internet, né? Não é todo mundo que tem disponibilidade Pra ter uma conexão ultra-mega boa De internet É um bagulho muito caro ainda Principalmente pra gente aqui do Brasil E... Então Quanto melhor for a tecnologia Pra você conseguir fazer essa... Essa diferença ficar menor Né, cara? Você conseguir fazer com que a diferença Entre a gameplay offline e a gameplay online Seja menor É um avanço Com certeza, tá? E no que que isso altera, né? O que que isso muda? O que que essa modificação Além de... De responder mais rápido, né? O que que isso muda na gameplay? Eu acho que isso torna a gameplay Muito mais realista Por conta disso que eu já falei Por conta do futebol Se é um esporte De decisões, né? De último minuto Isso faz uma diferença muito grande, né? Na gameplay O passe Você esperar um pouquinho mais Pra dar o passe Você conseguir dar o drible, né? Ver que o cara Deu uma vacilada ali Foi pra um lado Que ele não deveria ir Ele tomou a primeira ação Do que você E você conseguir dar o drible nele Ou até pra defender, né? Como eu falei Você espera Ver que o cara se precipitou ali Então você consegue defender Então deixa o jogo mais dinâmico Eu acho, tá? Que é uma das características Principais do futebol, né? Hoje em dia Eu era falar bastante, né? Que o futebol evoluiu Principalmente na velocidade do jogo Que o jogo é muito mais rápido e tal E eu creio que isso Melhore muito mais isso, né? Faz com que o jogo fique Mais rápido mesmo E não só mais rápido Na velocidade do cara Da corrida, né? No cara Aí ele corre mais rápido Não, mas velocidade Do... De como se comporta a partida, né? A partir do momento Que tudo é mais rápido Os caras que tem essa... Essa habilidade De você decidir melhor E conseguir decidir mais rápido O que você vai fazer, né? Eles têm uma vantagem E eu acho que isso é Transposto aqui Para a gameplay E isso faz com que o jogo Fique mais realista Nesse quesito, né? Ele simula mais Como a diferença Entre um jogador mediano Para um jogador bom, né? Cara E assim por consequência Um jogador ruim Para um jogador mediano Então ele vai aplicando mais Essa diferença de habilidade Que existe entre os players, né? Cara Tanto entre o... Quem está segurando o controle, né? Eu acho que essa é a principal Mas também para o jogador Com os atributos, né? Fica mais... Fica mais claro a diferença Entre, sei lá O Cristiano Ronaldo E o... Gabigol, sabe? É uma diferença mais clara De que um é mais habilidoso Que o outro Um tem uma qualidade melhor Do que o outro, tal Por conta dessa variação Eu acho que isso... Parece uma... Uma questão boba, né? Uma questão pequena De modificação Mas ela altera demais Eu acho que Todas as fundações E toda a base Do eFootball aqui, né? Do jogo de futebol Que a gente tem aqui Então, cara É uma modificação que Quanto mais eles conseguirem fazer É... Deixar essa responsividade Melhor, né? Ainda não é perfeita Óbvio, galera Tá, não entendam Não achem que agora o jogo está Meu Deus Está maravilhoso Não Ainda tem seus problemas Mas... É... Quanto melhor for essa responsividade Melhor vai ficar o jogo, tá? Isso eu acho que Ninguém vai discordar de mim Nessa... Nessa conclusão Porque é um fato, tá? Não é uma opinião Isso aqui que eu estou falando Isso é um fato, tá? Mas vamos lá Outras coisas que eu acho Que teve de modificação Que eu senti um pouquinho Agora que eu joguei mais partidas É óbvio que isso Também pode ser a influência Dessa responsividade melhor Mas eu senti que O drible Ele está um pouco melhor, tá? Tanto por conta Dessa responsividade Que eu falei Mas eu senti também que É... A defesa Eu senti que a defesa Era muito apelona Antes Os jogadores Eles meio que roubavam A bola sozinha Quando chegava perto É... Do cara Então para driblar Era complicado Porque meio que A CPU estava programada Para roubar a bola Sabe? Tipo automática E agora eu senti E agora eu senti que Isso não está mais tanto assim Eu sinto que A CPU ainda tenta Roubar a bola Automático, tá? É uma parada padrão Mas eu sinto que você O jogador que está dando drible Também É... Tem a... Por ter essa responsividade aí Aumentada Eu creio que ele também Tem essa... Quando um cara muito bom, né? Por exemplo Messi, o Neymar E tal Eles para dar drible Eles também tem essa inteligência Essa inteligência de... Como antes tinha do zagueiro Do zagueiro tentar enfiar o pé na bola E fazer o cara tropeçar e tal É... Os atacantes agora, né? Quem está dando drible Também tem essa inteligência De dar um toquinho a mais Sabe? Dar uma... Dar uma puxadinha a mais da bola ali Para tirar a bola do... Do... Do defensor, né? Para o defensor errar o bote Por exemplo E ou fazer a falta Ou você conseguir passar Mais livre ali, né? Conseguir realmente Desviar Vamos dizer assim, né? Do... Do bote do seu adversário E conseguir ter um espaço Para você fazer a corrida Para você, né? Puxar a jogada É... Para... Para avante, né, cara? Para você conseguir atacar Melhor aí Com essa... Com essa sua nova... Seu novo espaço Que você conseguir encontrar no campo, né, cara? Então... Então, vendo É uma modificação pequena, né? Como eu falei É uma modificação boba Mas é que ela altera Cara, fundamentos muito integrais E muito grandes Do... Do jogo de futebol Né? Do e-futebol aqui E faz com que realmente Mude toda a dinâmica Assim do jogo, né? Que abra novos espaços Que abra novos jeitos de jogar E que facilite Para você... É... Eu acho que é principalmente isso Em situações Muito... Que vai ter essa diferença, sabe? Quem tem Essa noção maior de futebol Quem tem essa... É... Essa noção maior Até do próprio jogo, né? Do próprio futebol Não só de futebol em si Mas tem noção De como que os jogadores se movimentam Como os jogadores se comportam Vai ganhar uma vantagem Porque... É... Você vai ter Esse controle maior E você ter Esse conhecimento maior Além de você ter O conhecimento Agora você também Tem o controle, né? Então o cara que Né? Tem um... Uma... Noção motor Ali... Eu esqueci o nome agora Uma função motora Mais rápida, né? Cara O cara que tem Um reflexo mais rápido E tal Ele vai ter uma vantagem Aí E ele entender o jogo É... Isso vai dar uma vantagem Para ele bem grande É... Bem grande talvez não Mas vai dar uma vantagem Para ele com certeza Em relação a quem Não tem essa... Essa habilidade, né cara? Então é legal Porque é uma coisa Que a gente reclama bastante Né? Eu ouço bastante reclamar Em do e-futebol Que é um jogo Que não tem O skill gap dele, né? Que a galera chama Que é a diferença Entre as habilidades, né? Não é tão grande assim É um negócio Que... O jogo Ele é muito... Os atributos Dos jogadores Assim ainda fazem Muita diferença A mais do que Só a habilidade Do player, né cara? Você pegar um time Muito fraco Um time bola branca Assim E você for jogar Com um cara Que é bem pior Que você Você vai... Tipo... Não é uma parada fácil Você não vai ganhar A face do cara Só porque você é tipo Um milhão de vezes Melhor que ele Sabe? Você... Sei lá Joga Aí é anos e anos E anos e anos E já tem o domínio Da gameplay Mas o cara E o cara que acabou De começar a jogar O cara Primeira vez que ele vai jogar O e-futebol Sabe? Primeira vez que ele vai jogar Um jogo de futebol E se ele tem um time Pica e você tem um time De bola branca Cara... É pau a pau ali Óbvio que eu acho Que a maioria das vezes Ainda vai ganhar O cara que sabe jogar Eu acho que o jogo Não é assim, né? Tão... Tão absurdo assim Mas não vai ser um jogo fácil Entendeu? Não vai ser um jogo simples Eu vou usar aqui Uma analogia Tipo de jogo de luta Você pega um cara Que é craque em jogo de luta E ele... Geralmente quem é muito bom Em jogo de luta Sabe jogar Não sabe jogar Com todos os personagens Ele tem uns personagens Que ele não sabe jogar Tem outros que ele sabe E tal Eles tem a noção Da base do jogo Mas um personagem Varia bastante pro outro Então como jogar com um Varia muito Como jogar com Ryu É diferente de como jogar Com o Bison, né? Mas o cara que é craque Com o Ryu E não sabe jogar nada Com o Bison Se ele pegar o Bison E enfrentar um cara Que nunca jogou Street Fight direito Ele vai dar um coro Porque ele tem noção Das mecânicas do jogo E ele sabe como é Que o jogo funciona Então ele vai conseguir ali Mesmo que ele não saiba Dar os combos do Bison Ele não saiba fazer Tudo com o Bison Ele vai conseguir realmente Fazer essa diferenciação Por conta do conhecimento Que ele tem no jogo, né? E o Nefute Eu senti aqui Isso tá um pouco Mais presente, tá? Eu acho que isso tá Um pouco mais presente E não tá mais tão dependente Assim de Só você ter os jogadores Mais picas Eu acho que deu Uma diminuída Nesse Que a galera fala Que é o Pay to Win Do jogo Você ter os jogadores Mais fortes Ainda é Pay to Win, tá? Porque ainda tem jogadores Absurdos E quem joga melhor Com jogadores melhores Se vocês forem Do mesmo nível E o cara tem jogadores Muito melhores que os seus É óbvio que ele vai ter Uma vantagem Mas eu acho que diminuiu Isso com essa atualização Então foi uma ótima atualização Eu acho que deixa o jogo Mais realista E deixa o jogo Mais competitivo Então cara É uma atualização excelente Vale a pena aí você Realmente dar Uma observada De novo O jogo é de graça Então você que não tá Jogando futebol Você que tava jogando E desistiu de jogar Parte de novo aí Faz um teste Porque eu acho que tá valendo a pena É um jogo que tá melhorando bastante Apesar de ainda ter vários problemas Muito sérios Mas é um jogo que tá crescendo E que vale você dar Aí o seu investimento Por ele ser de graça Mas então é isso aí Agora eu quero saber de vocês E deixa nos comentários O que você achou Dessa modificação Dessa atualização do futebol Quero saber a sua opinião Se eu falei besteira aqui ou não E não mais é isso aí Não esquece de deixar aquele Joia Maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!